Levo-te para casa Contigo a fazer amor este fim de semana E já no meu quarto Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para te colocar O destino ajudou-me a conhecer-te e a fazer amizade E os dias que saímos fez nascer um grande amor de verdade Nossos beijos pouco a pouco foram ficando mais loucos Sem ninguém os controlar Nossos láreos sumiam e o nosso corpo se prendia Aumentando dia a dia Levo-te para casa E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor Este fim de semana E já no meu quarto Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para te colocar Levo-te para casa E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor Este fim de semana Este fim de semana E já no meu quarto Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para te colocar Levo-te para casa E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor Este fim de semana Este fim de semana E já no meu quarto Vás tirando a roupa Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para te colocar Levo-te para casa Levo-te para casa E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor Este fim de semana Este fim de semana E já no meu quarto Vás tirando a roupa Vás tirando a roupa Tal e qual o amor Quando vai à ponte Teu jeito de mulher madura Faz-te respirar de amor Quem já te vê ao longe Nas matas de desejos Os homens Que madrugada fora Te vão visitar E faz feliz os que dormem Que já viram a hora De te poder amar És Maria Madalena Reina das tentações Já te conhece em plena Que destrói os corações És Maria Madalena Mas não és arrependida Vende-se amor e prazer Seja de noite ou de dia És Maria Madalena Reina das tentações Já te conhece em plena Que destrói os corações És Maria Madalena Mas não és arrependida Vende-se amor e prazer Seja de noite ou de dia Pões as mulheres com ciúmes Porque os seus maridos Só te querem ter E junto nos seus queixões A rogar-se-lhes A quem te for ver Nas matas de desejos Os homens Que madrugada fora Te vão visitar E faz feliz os que dormem Que já viram a hora De te poder amar És Maria Madalena Reina das tentações Já te conhece em plena Que destrói os corações És Maria Madalena Mas não és arrependida Vende-se amor e prazer Seja de noite ou de dia És Maria Madalena Reina das tentações Já te conhece em plena Que destrói os corações És Maria Madalena Mas não és arrependida Vende-se amor e prazer Seja de noite ou de dia Vende-se amor e prazer Vende-se amor e prazer Seja de noite ou de dia És Maria Madalena Reina das tentações Já te conhece em plena Que destrói os corações Para te crer bem Morena Eu me senti sombeja-flor Que não tem jardim Preciso do teu amor Que quero pra mim Que o desprezo me condena Não faz assim Linda Morena Flor de Açucena Tem dó de mim Linda Morena Flor de Açucena Tem dó de mim Eu venho não sei de onde Morena Mandado por não sei quem Morena Para dizer que eu te amo Morena Nasci para te crer bem Morena Segura firme nas mãos Para não perder Para não perder O amor que é todo teu E ama pra valer Quem já teve um grande amor E deixou-o ir embora Tenha a certeza Que de tristeza e de saudade Chora Tenha a certeza Que de tristeza e de saudade Chora Eu venho não sei de onde Morena Mandado por não sei quem Morena Para dizer que eu te amo Morena Morena Nasci para te crer bem Morena Calderão que perde a tampa O cristal entre deita fora E consertar a tristeza Às vezes não demora O jeito a levar a vida Seja como for Se o amor passa Vira fumaça Vem um outro amor Se o amor passa Vira fumaça Vem um outro amor Eu venho não sei de onde Morena Mandado por não sei quem Morena Para dizer que eu te amo Morena Nasci para te crer bem Morena Eu venho não sei de onde Morena Mandado por não sei quem Morena Para dizer que eu te amo Morena Nasci para te crer bem Morena Eu venho não sei de onde Morena Mandado por não sei quem Morena Para dizer que eu te amo Morena Nasci para te crer bem Morena Nasci para te crer bem Música Ao tempo que andam a dizer Que um dia vamos ter Moeda em Europeia Confesso que até pensei Que ia ter muitos é custo Para comer a vida inteira Mas o tempo vai passando E os écus não vão volando Como gostava de ver E vejam só, querem meter nos euro E tirar-nos os ecus Que já não me aprometer Já não tens ecu Já não tens ecu Já não tens ecu Como é que vais pagar? Já não tens ecu Já não tens ecu Já não tens ecu Para comprar um novo andar Quero euroculto Quero euroculto Que me rende muito mais Quero euroculto Quero euroculto Que este aluno me quer mais Mudar o normal ecu Agora chamam-lhe euroculto A poeta europeia De falta de imaginação Se pusessem euroculto É que era boa ideia Mas o tempo vai passando E alguém nos vai tramando Devagar, devagarinho E vejam só, querem tirar os ecus E meter-nos em euroculto Muito de mansinho Já não tens ecu Já não tens ecu Já não tens ecu Já não tens ecu Como é que vais pagar? Já não tens ecu Já não tens ecu Quero euroculto Este aluno me quer demais Já não tens ecu Já não tens ecu Já não tens ecu Como é que vais pagar? Já não tens ecu 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 Para comprar um novo andar Quero euroculto Quero euroculto Bate, 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 bate ao coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, 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 eu ainda nada senti Quanto mais me abates, quanto mais gosto de ti O rapaz quando é solteiro e gosta da namorada Não lhe pode bater muito, não lhe pode bater muito antes dela estar casada E quando ele quer bater, ela diz-lhe com ternura Olha que o meu pai está a ver, olha que o meu pai está a ver Viste bater noutra altura Mas depois do casamento Podes bater à vontade Tens o meu consentimento, tens o meu consentimento Se me deres felicidade Bate, 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 bate ao coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, 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 eu ainda nada senti Quanto mais me abates, quanto mais gosto de ti A mulher quando é solteira E gosta do namorado Não lhe pode bater muito, não lhe pode bater muito Que ele pode estar cansado E quando ela quer bater Ele diz-lhe com carinho Olha que nos podem ver Olha que nos podem ver Que envergonha um bocadinho Mas depois do casamento Bate, 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 bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, 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 eu ainda nada senti Quanto mais me abates, quanto mais gosto de ti Bate, 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 bate ao coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, 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 eu ainda nada senti Quanto mais me bate, quanto mais gosto de sentir Bate, 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 bate ao coração Bate com beijinhos e com uma palma da mão Bate, 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 tu ainda não há que ser Não sei onde andarás neste momento Mas gostava de te voltar a rever Talvez terás-te um pouco de sofrimento Que eu sinto ao tentar-te esquecer E guarda-te nas recordações Dos momentos mais felizes que passamos Aqueles em que os nossos corações Nos diziam tudo aquilo que juremos Fazíamos amor na praia à beira-mar De baixas estrelas ao ar E as beijas que me davas Tinha muito mais valor que duas mil palavras Mesmo ditas com amor Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci E eu, e eu, e eu, e tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Não, que, e eu, e eu, e tu foste o meu primeiro amor Lembras de lugar em que demos o nosso primeiro beijo E da vontade louca de abraçar, seguida pela onda do desejo E fizemos amor na praia a ver a mar, debaixo de estrelas ao ar E os beijos que me davas tinham muito mais valores Que duas mil palavras mesmo ditas com amor Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Yeah, yeah, yeah Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci Yeah, yeah, yeah Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Yeah, yeah, yeah Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Chorei, chorei, chorei por ti Peço adeus Que me faça esquecer este amor E me pedir do peito esta dor Que sinto a todo momento quando penso em ti É por ti É por ti, meu amor, é por ti Que choro porque foste embora É por ti, meu amor, é por ti Que sofro a toda hora É por ti, meu amor, é por ti Que meu coração está a chorar É por ti, meu amor, é por ti Que ele continuou a chamar Chorei Confesso por ti, chorei Chorei E lágrimas de amor eu te dei Um de nós foi culpado e falhou Neste amor que tanto pouco durou Confesso, amor, confesso Que ainda penso em ti É por ti, meu amor, é por ti Que choro porque foste embora É por ti, meu amor, é por ti Que sofro a toda hora É por ti, meu amor, é por ti Que meu coração está a chorar É por ti, meu amor, é por ti Que ele continuou a chamar É por ti, meu amor, é por ti Que choro porque foste embora É por ti, meu amor, é por ti Que sofro a toda hora É por ti, meu amor, é por ti Que meu coração está a chorar É por ti, meu amor, é por ti Que ele continuou a chamar É por ti, meu amor, é por ti Que choro porque foste embora É por ti, meu amor, é por ti Que ele continuou a chamar É por ti, meu amor, é por ti Que meu coração está a chorar É por ti, meu amor, é por ti Que ele continuou a chamar Vim à cidade E quis andar num daqueles autocarros Que parece que vão quebrar E estava cheio Mas com jeitinho deram-me um empurrãozinho Fui logo parar ao meio Com uma travagem e uma paragem Fiquei mais aconchegado Que o raio de uma embalagem Senhor motorista Porque se ri Só vejo gente transista Deixe-me sair aqui Socorro, dai-me socorro Socorro, quero sair Socorro, dai-me socorro Deite a minha mão que eu vou a cair Socorro, dai-me socorro Que eu vou agoniado Socorro, dai-me socorro Isto só é bom para quem vai sentado Um goto velho já Me foi ao olho Tirei agora um cabelo Do canto da minha boca E a mocinha À minha frente E a toda apertadinha E com cara de doente De estar nervoso Deu uma coceira Foi então que reparei Que estava sem a carteira Senhor motorista Porque se ri Só vejo gente transista Deixe-me sair aqui Socorro, dai-me socorro Socorro, quero sair Socorro, dai-me socorro Deite-me a mão que eu vou a cair Socorro, dai-me socorro Que eu vou agoniado Socorro, dai-me socorro Isto só é bom para quem vai sentado Socorro, dai-me socorro Socorro, dai-me socorro Socorro, quero sair Socorro, dai-me socorro Deite-me a mão que eu vou a cair Socorro, dai-me socorro E eu vou agoniado Socorro, dai-me socorro Isto só é bom para quem vai sentado Socorro, dai-me socorro Socorro, quero sair Socorro, dai-me socorro Deite-me a mão que eu vou a cair Socorro, dai-me socorro Socorro, dai-me socorro Socorro, dai-me socorro Que eu vou agoniado Socorro, dai-me socorro Eu não consigo esquecer Quero saber Por que perdiste Eu nunca cheguei a perceber Quero saber Por que mentiste Não tinhas razão para acabar Com este amor Que por ti sinto Deste-te uma desculpa Tão banal Que me fez mal Assim que ouvi Juras que eu não te queria Que preferia Viver sem ti Tu eras aquela mulher Por quem eu andava sempre apaixonado Tu eras aquela mulher Que jurava viver sempre ao meu lado Tu foste aquela mulher Que um dia me deixou e foi embora Quando passo por ti ainda choro Quase imploro Volta pra mim Quando passo por ti ainda choro Porque te adoro Volta pra mim Eu não consigo esquecer Quero saber Por que perdiste Eu nunca cheguei a perceber Quero saber Por que mentiste Não tinhas razão para acabar Com este amor Que por ti sinto Deste-te uma desculpa Tão banal Que me fez mal Assim que ouvi Juras que eu não te queria Que preferia Viver sem ti Tu eras aquela mulher Que eu andava sempre apaixonado Tu eras aquela mulher Que jurava viver sempre ao meu lado Tu foste aquela mulher Que um dia me deixou e foi embora Quando passo por ti ainda choro Quando passo por ti ainda choro Quase imploro Quase imploro Volta pra mim Quando passo por ti ainda choro Porque te adoro Volta pra mim Tu eras aquela mulher Porque eu andava sempre apaixonado Porque eu andava sempre apaixonado Tu eras aquela mulher Tu eras aquela mulher Porque eu andava sempre apaixonado Tu eras aquela mulher Que jurava viver sempre ao meu lado Tu foste aquela mulher Que um dia me deixou e foi embora Quando passo por ti ainda choro Quase imploro Volta pra mim Quando passo por ti ainda choro Porque te adoro Volta pra mim Tu eras aquela mulher Por quem eu andava sempre apaixonado Tu eras aquela mulher Que jurava viver sempre ao meu lado Tu eras aquela mulher Que um dia me deixou e foi embora E quando passo por ti ainda choro Quase imploro Volta pra mim Quando passo por ti ainda choro Porque te adoro Já passaram tantos anos Vinte ou talvez mais Um dia a gosto já soltou-te Um dos teus pais Fezamos um olhar E para mim tudo mudou Dói-me o peito da saudade Que por ti ficou Fizeste de mim O homem que agora sou O primeiro anjo Junto ao poço que secou Caminhavas tão serena Tão gentil e tão pequena Que valia a pena Era ver Deus a escrever Foi naquele verão Que jurámos nosso amor Ao fim da tarde Que gravámos corações Naquele tronco que morreu A saudade foi mais forte Que a idade Foi naquele verão Que ficámos loucos de felicidade Mas depois veio o outono Que o inferno apagou Só ficou Aquele beijo demorado Já passaram tantos anos Vinte ou talvez mais Um de agosto já soltou-te Tu e os teus pais Fezamos um olhar E para mim tudo mudou Dói-me o peito da saudade Que por ti ficou Fizeste de mim O homem que agora sou O primeiro anjo Junto ao poço que secou Caminhavas tão serena Tão gentil e tão pequena Valia a pena Valia a pena Era ver Deus a escrever Foi naquele verão Que jurámos nosso amor Ao fim da tarde Que gravámos corações Naquele tronco que morreu A saudade foi mais forte Que a idade Foi naquele verão Que ficámos loucos De felicidade Mas depois veio o outono Que o inferno apagou Só ficou Aquele beijo demorado Que venha depressa à noite Para matar meus desejos Que venha depressa à noite Para sonhar com teus beijos Que venha depressa à noite Para sonhar com teus abraços Que triste é viver sem ti Depois de tanto Depois de tanto te querer Me ensinhas o que eu sofri Ao saber que te perdi E não mais te poder ter Dias para mim são loucura Por até o teu lado Por até o lado não está Por isso quero tanta noite Pois nela sei que em meus sonhos Ainda te posso amar Que venha depressa à noite Para matar meus desejos Que venha depressa à noite Para sonhar com teus beijos Que venha depressa à noite Para sonhar com teus abraços Que triste é viver sem ti Depois de tanto te querer Me ensinhas o que eu sofri Ao saber que te perdi E não mais te poder ter Dias para mim são loucura Por até o lado não está Por isso quero tanta noite Pois nela sei que em meus sonhos Ainda te posso amar Que venha depressa à noite Para matar meus desejos Que venha depressa à noite Que venha depressa à noite Para sonhar com teus abraços Que venha depressa à noite Para matar meus desejos Que venha depressa à noite Que venha depressa à noite Que venha depressa à noite Para sonhar com teus beijos Que venha depressa à noite Para sonhar com teus abraços Que venha depressa à noite Que venha depressa à noite Que venha depressa à noite E aí Que venha depressa à noite Que venha depressa à noite Quando alguém te perguntar porquê voltei, não precisa a verdade esconder, diz que voltei porque eu te amo, que voltei porque te quero, eu sou louco por você. E se alguém insistir em perguntar porquê foi que você me aceitou, diga que sem mim você não vive e que cede a minha falta e depende desse amor. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que as nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que as nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. Música Quando alguém te perguntar porquê voltei, não precisa a verdade esconder, diz que voltei porque te amo, que voltei porque te quero, eu sou louco por você. Música E se alguém insistir em perguntar porquê foi que você me aceitou, diga que sem mim você não vive e que cede a minha falta e depende desse amor. Música E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que as nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que as nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. Música 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 Nem que a vaca tuça, nem que a porca torça o rabo Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro Há muita gente por aí atrás de alguém De uma aventura, de um amor, uma paixão Já não tem graça esta vida sem ninguém Chega de choro, chega de lamentação Nem que a vaca tuça, nem que a porca torça o rabo Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro Nem que a vaca tuça, nem que a porca torça o rabo Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro Nem que a vaca tuça, nem que a porca torça o rabo Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro Nem que a vaca tuça, nem que a porca torça o rabo Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro Oh, aquele barulho, ela está chegada É a minha sogra Enganou-me direitinho, me chamando de filhinho Meu querido, meu amor No começo acreditei, mas logo vi-me enganei O meu sonho se acabou Foi sabotar as alianças, mau amor, desconfiança Foi assim que me tratou Que Cruella, minha sogra, preferiu uma cobra ou um filme de terror Eu quero bem a minha sogra Eu quero sim, eu quero sim Quero ela bem longe de mim Eu quero sim, eu quero sim Que escabela e geraraca ou qualquer tipo de cobra Tá Cruella sempre assim Eu quero bem a minha sogra Eu quero sim, eu quero sim Quero ela sem se intrometer Eu quero sim, eu quero sim Se tu achas que é coitada Também ela é embrulhada que presente para ti Este é o hino de todos os genros de Portugal Sim, porque eu quero bem a minha sogra Se é para mentir Mentiu? Se eu ralho com as crianças Me critica sempre a massa Me chamando de animal Hum, animal Se eu ralho com a mulher Mata-boa, mata os pés Minha filha casou mal Não aguento este tormento Afinal dou o sustento Para me gera do meu lar Abra um olho o meu irmão Que feliz foi o Adão Sem sogra para incomodar Eu quero bem a minha sogra Eu quero sim, eu quero sim Quero ela bem longe de mim Eu quero sim, eu quero sim Quero ela sem se intrometer Eu quero sim, eu quero sim Se tu achas que é coitada Também ela é embrulhada de presente para ti Quando a minha sogra morrer Vou estar a trabalhar O meu patrão vai-me querer a folga Eu vou dizer que não Primeiro o trabalho E depois a diversão Eu quero bem a minha sogra Eu quero sim, eu quero sim Quero ela bem longe de mim Eu quero sim, eu quero sim Quiscavela e jararaca Ou qualquer tipo que cobra Trato ela sempre assim Eu quero bem a minha sogra Eu quero sim, eu quero sim Quero ela sem se intrometer Eu quero sim, eu quero sim Se tu achas que é coitada Também ela é embrulhada de presente para ti Eu quero bem a minha sogra Eu quero sim, eu quero sim Quero ela bem longe de mim Eu quero sim, eu quero sim Quiscavela e jararaca Ou qualquer tipo que cobra Trato ela sempre assim Eu quero bem a minha sogra Eu quero sim, eu quero sim Quero ela sem se intrometer Eu quero sim, eu quero sim Se tu achas que é coitada Também ela é embrulhada de presente para ti Eu quero sim, eu quero sim Eu quero sim, eu quero sim Por um dia E depois, sem querer, te perdi Não pensei que o amor existia Que também choraria-te por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontrará a felicidade Quando se estraga o coração Voltarei a querer algum dia Hoje eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança que ensina a gritar Que tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontrará a felicidade Quando se entrega o coração Talvez você encontrará a felicidade Quando se entrega o coração Tu és tão mega com o teu olhar É de amar, é de amar É só contigo que eu quero estar Quando amanhã chegar Eu quero tanto ser o teu batom Ai que bom, ai que bom Apaga a luz e puxa o cobertor Vamos fazer amor Quero ser feliz contigo Vem cá, vem viver comigo Estou perdido de amor E vou dizer-te baixinho Sabes bem que és o meu luar És o meu sol quando a noite cai Podes dizer-me ao ouvido Que queres amor, queres carinho Vou-te levá-la para o meu lugar Tirar, tirar-te a roupa bem devagar Está escrito no nosso olhar Já não dá para aguentar Tu és tão mega com o teu olhar É de amar, é de amar É só contigo que eu quero estar Quando amanhã chegar Eu quero tanto ser o teu batom Ai que bom, ai que bom Apaga a luz e puxa o cobertor Vamos fazer amor Sabes bem que és o meu luar És o meu sol e quando a noite cai Podes dizer-me ao ouvido Que queres amor, queres carinho Vou-te levá-la para o meu lugar Vou-te levá-la para o meu lugar Tirar a roupa bem devagar Está escrito no nosso olhar Já não dá para o meu lugar Já não dá para aguentar Tu és tão mega com o teu olhar É de amar, é de amar É só contigo que eu quero estar Quando amanhã chegar Eu quero tanto ser o teu batom Ai que bom, ai que bom Apaga a luz e puxa o cobertor Vamos fazer amor Tu és tão mega com o teu olhar É de amar, é de amar É só contigo que eu quero estar Quando amanhã chegar Eu quero tanto ser o teu batom Ai que bom, ai que bom Apaga a luz e puxa o cobertor Vamos fazer amor Gosto de te ouvir cantar O fado com sentimento Por vezes faz-o chorar Meu coração por momentos Por vezes faz-o chorar Meu coração por momentos O fado é uma vida O fado é de todos nós E quem canta todo dia Tenha Amália na voz E quem canta todo dia Tenha Amália na voz Amália, Amália, Amália Nunca nos has de deixar O fado é tudo na vida O fado é tudo na vida Quero morrer a cantar Amália, Amália, Amália Nunca ninguém te quis mal A tua voz é do povo És rainha de Portugal A tua voz é do povo És rainha de Portugal Com uma guitarra a trinar A luz do sol ou da rua Consegues por achonar Uma pedrinha da rua Consegues por achonar Uma pedrinha da rua Faz-te sem preconceito Tu sabes chorar a cantar Foi Deus quem te deu jeito Ninguém te sabe imitar Foi Deus quem te deu jeito Ninguém te sabe imitar Amália, Amália, Amália Nunca nos has de deixar O fado é tudo na vida Quero morrer a cantar O fado é tudo na vida Quero morrer a cantar Amália, Amália, Amália Nunca ninguém te quis mal A tua voz é do povo És rainha de Portugal A tua voz é do povo És rainha de Portugal Música 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 E se a casa cair Deixa que calha Hoje eu vou amanhecer Hoje eu vou amanhecer Na gandaia E se a casa cair Deixa que calha Hoje eu vou amanhecer Na gandaia Música Trabalho tudo Para dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor No que eu faço Carro de luxo Joias caras Dei para ela Foge de mim Quando eu quero um abraço Fazer amor Ela não me quer nem saber Já não aguento Essa falta de carinho Hoje eu quero Uma mulher para me amar Custo o preço que custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que calha Hoje eu vou amanhecer Na gandaia E se a casa cair Deixa que calha Hoje eu vou amanhecer Na gandaia Hoje eu vou amanhecer Na gandaia E se a casa cair Deixa que calha Hoje eu vou amanhecer Na gandaia Se lá em casa Estou sendo mal amado Sou obrigado A buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo Não me quer Eu vou onde tem muitas Que me adoram Por uma noite Ela vai ficar sozinha Volto para casa Quando amanhecer o dia E num instante Se ela me perguntar Na verdade eu vou contar Eu dormi na frutaria E se a casa cair Deixa que calha Hoje eu vou amanhecer Na gandaia E se a casa cair Deixa que calha Hoje eu vou amanhecer Hoje eu vou amanhecer Na gandaia E se a casa cair Deixa que calha Hoje eu vou amanhecer Não é ganha isso e é casa querida Amigo, eu preciso dizer Algo que tu não vais compreender É ela que vive a sofrer E que me diz que já não estás na sua vida Sei que ela só vive para ti Pensa para não te arrependeres Olha, ela já nem se lembra Como era bom fazer amor, amor contigo De madrugada Ela te abraça, ela te beija e do nada Ela só quer um carinho teu na tua cama Para ser feliz e se sentir mulher amada De madrugada És o desejo que a faz estar acordada Meu amigo, ela diz que está cansada De já não ser aquela mulher desejada Sei que ela só vive para ti Pensa para não te arrependeres Olha, ela já nem se lembra Como era bom fazer amor, amor contigo De madrugada Ela te abraça, ela te beija e do nada Ela só quer um carinho teu na tua cama Para ser feliz e se sentir mulher amada De madrugada És o desejo que a faz estar acordada Meu amigo, ela diz que está cansada Já não ser aquela mulher desejada Ela diz que está cansada Ela diz que está cansada Ela diz que está cansada Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Quando vejo ela chorando, eu também choro com ela Sei que ela chora por mim, eu choro por causa dela Nosso choro é tão gostoso que jurámos à vontade Nesse choro a gente vive cheio de felicidade Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem O seu pranto é de amor que forma um oceano Também forma um mar de pranto de chorar por quem eu amo Esse choro é de alegria que de nós ninguém duvida Sou tudo na vida dela Sou tudo na vida dela e ela é tudo na minha vida Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, 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 eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, 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 eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Ela chora, 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 eu choro também Esse nosso choro é por querer bem Oh, meu bem Meu coração está a volar Manda teu marido embora Que teu macho está a chegar Oh, meu bem Meu coração está a volar Manda teu marido embora Que teu macho está a chegar Estou na praça, estou carente Se eu não te ver eu me acabo Hoje vou-te encontrar E não tem marido bravo Vou levar minha pistola E já vou com a mão no cabo Nós vamos lá para o hotel Vamos fazer um tremão E apagar o fogo do rabo Oh, meu bem Meu coração está a volar Manda teu marido embora Que teu macho está a chegar Oh, meu bem Meu coração está a volar Manda teu marido embora Que teu macho está a chegar Quem me conhece já sabe Que eu não sou nenhum batido Parte facas, carabina E não tenho medo disso Vais dizer ao teu marido Que respeito a minha ideia Eu vou-te buscar aí E se ele reagir Vai levar chumbo no chifre Oh, meu bem Meu coração está a volar Manda teu marido embora Que teu macho está a chegar Oh, meu bem Meu coração está a volar Manda teu marido embora Que teu macho está a chegar Música Teu marido fala grosso Mas comigo fala fino Diz para o teu bondinho A macho que não se meta comigo Tu hoje estás em meus braços Vais chorar feito menino E seu baixinho o bundudo Igual a todo chifrudo Tem que aceitar o destino Oh, meu bem Meu coração está a volar Manda teu marido embora Que teu macho está a chegar Oh, meu bem Meu coração está a volar Manda teu marido embora Que teu macho está a volar Que teu macho está a chegar Música 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 Garçom, olha pelo espelho Música 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 do perfume que ela deixa no salão. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa, eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje eu vou embriagar-me, quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje, choro de ciúme, ciúme de cada perfume que ela deixa no salão. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa, eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje eu vou embriagar-me, quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa, eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa, eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Paga mais uma garrafa, hoje eu vou embriagar-me, quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Música 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 Meninas da discoteca, hoje só vem que eu vou falar. Música Cuidado com os rapazes que buscarem a palpar. Música Querem todos zumba-zumba e depois há um cantrapumba que nem Deus ouvi-lhes falar. Música Só pensam no triqui-triqui em canecos e ser fixe e ter motos para chispar. Música Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, tudo o que eles fazem é o triqui-triqui. Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, em discotecas e nos piqueniques. Música Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, tudo o que eles fazem é o triqui-triqui. Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, em discotecas e nos piqueniques. Música Vossos pais já estão deitados e nem podem imaginar que andam logo os parados a tentar-vos engatar. Música Querem todos zumba-zumba e depois há um cantrapumba que nem Deus ouvi-lhes falar. Música Só pensam no triqui-triqui em canecos e ser fixe e ter motos para chispar. Música Não se deixem ir na bola que eles batem mal da bola e só busquerem gozar. Música Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, tudo o que eles pedem é o triqui-triqui. Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, em discotecas e nos piqueniques. Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, tudo o que eles pedem é o triqui-triqui. Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, em discotecas e nos piqueniques. Música Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, tudo o que eles pedem é o triqui-triqui. Tudo o que eles querem é o triqui-triqui. Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, em discotecas e nos piqueniques. Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, tudo o que eles pedem é o triqui-triqui. Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, em discotecas e nos piqueniques. Tudo o que eles querem é o zumba-zumba, em discotecas e nos piqueniques. Para todos os problemas, esta solução é usar o bom senso em chico e coração. Ontem fui convidado pelo meu patrão para o jantar na sua mansão. Certa hora mais tarde me chamou ao lado e meio bravo me pôs a questão. Para não te mandar embora vou ser obrigado a baixar teu salário, é sim ou não? Certa hora mais tarde me chamou ao lado e meio bravo me pôs a questão. Eu entrei em contramão, bati de frente com um caminhão. Além de estar errado e não ter seguro, só tinha pago uma prestação. Perdi o carro por trabalhar dobrado, mas não sofri nenhum arranhão. Aí eu pensei... Tá ruins, tá bom Mas nem mais, tá? Tá ruim, tá bom Tá ruim, mas nem mais, 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 tá bom Falei para a namorada que ia para casa, mas na verdade fui para o baile-a rico, ela também foi, mas não foi sozinha Pois nesse dia conheci o pedrão Ai até hoje ganha este meu peito Ela ainda mora no meu coração Arranjei um jeito e estou pertinho dela É a sua mãe, minha nova paixão Aí eu pensei Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom Convidei um amigo e fomos assistir Era a final do Mundial O estádio esgotado e nós bem apressados Entramos mal do pedrão ao lado Saímos do meio do atendorçado Ali nos deram, não houve perdão Nunca vi tanto soco, apanhámos tanto Mas Portugal foi campeão Aí eu pensei Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom Tchau, 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 tchau Música Assim como um dia triste não tem calor Estou me sentindo triste sem teu amor Se foste para muito longe sem um adeus Parti destruindo todos os sonhos meus Vou a paloma e vem devolver-me a calma Traga o seu calor para aquecer minha alma Vem as melancolias estão de volta Pois sem teu amor nada mais importa Onde quer que eu vá Estou sempre esperando E dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Onde quer que eu vá Estou sempre esperando E dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Se foi Melodia triste de uma canção Deixou Toda uma poesia De solidão Vou a paloma e vem devolver-me a calma Traga o seu calor para aquecer minha alma Vem as melancolias Vem as melancolias estão de volta Então Annual Pois sem teu amor E sem teu amor nada mais importa Onde quer que eu vá Estou sempre esperando E dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Onde quer que eu vá Estou sempre esperando E dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Aprendi a fazer feitiço Os vão efeitiçar, meu bem Para ficar junto comigo E não ter perigo de ir para ninguém Meu feitiço é só para ela Foi meu mestre que ensinou Feito se não é pecado É até sagrado se for por amor Todo amor que eu já tive Veio alguém e carregou Já sofri, já chorei Todo amor que dei Não deram valor Esse alguém que eu estou buscando Tem alguém junto com ela Sexta-feira à meia-noite Sexta-feira à meia-noite Vou nem cruzilhada Por feitiço nela Aprendi a fazer feitiço Me vão efeitiçar, meu bem A ficar junto comigo E não ter perigo de ir para ninguém Meu feitiço é só para ela Foi meu mestre que ensinou Feito se não é pecado É até sagrado se for por amor Quando a gente está gostando E não é correspondido Tem que fazer simpatia Procurar um guia Para ser atendido Eu esperei a minha sorte Que para mim só foi capricho Vejam que felicidade Nunca mais saudade Aprendi feitiço Aprendi a fazer feitiço Vou efeitiçar, meu bem Para ficar junto comigo E não ter perigo de ir para ninguém Meu feitiço é só para ela Foi meu mestre que ensinou Feito se não é pecado É até sagrado se for por amor Feito se não é peito se não é peito Aprendi a fazer feitiço Aprendi a fazer feitiço Vou efeitiçar, meu bem Para ficar junto com você E não ter perigo de ir para ninguém E não ter perigo de ir para ninguém Meu feitiço é só para ela Foi meu mestre que ensinou Foi meu mestre que ensinou Feito se não é pecado É até sagrado se for por amor Feito se for por amor Quem quer entrar para o clube do batidão Tem que ser arrojado e aguentar a pressão Quem quer entrar para o clube do batidão Tem que ser arrojado e aguentar a pressão Quem quer entrar para o clube do batidão Tem que fazer a festa e fugir de confusão Se chover lá venha molha Nós não fugimos da raia Se o sol estiver rachando Vem um mergulho na praia E se a casa cair Vamos logo para o bailão Para fazer um terramoto No som deste batidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão Vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do batidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão Vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do batidão E passou Quem quer entrar para o clube do batidão Tem que ser arrojado e aguentar a pressão Quem quer entrar para o clube do batidão Tem que fazer a festa e fugir da confusão Se chover lá vem a molha Nós não fugimos da raia Se o sol estiver rachando Vem um mergulho na praia E se a casa cair Vamos logo para o bailão Para fazer um terramoto No som deste batidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão Vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do batidão Só na pressão Só na pressão Só na pressão Vai bombeando o coração Tem muito amor Muita paixão Só na pressão No clube do batidão Isso Só na pressão Só na pressão, só na pressão, vai bombeando o coração Tem muito amor, muita paixão, só na pressão, no clube do batidão Na pequena capelinha Da aldeia velha e branquinha Dei à Maria da Luz Uma cruz de cor ao peito E um juramento foi feito Pelos dois sobre essa cruz Juro ser tua, disse-lhe ela Quando disse, juro ser teu Pelos vitrais da capa Entrava a benção do céu Passaram seus meses O tempo corria E todas as vezes que eu via a Maria Sozinha e menina Mas um dia Quis perguntar-lhe pela ajuda Porém que fecha a perdida Vim que não vim a segurar Vim outra cruz A vida Dizia-lhe ela Maria da Luz Maria da Luz Filho do meu país Sangue de Portugal Em Londres ou Paris Trabalha sangue igual A saudade A saudade está a apertar E o amor do tarde em chegar Meu dia percado no tempo Para regressar Adeus Suíça Adeus Na França A França O Canadá O lugar mais longe Que o próprio mundo Ele há de chegar cá Adeus Suíça Adeus E ao lado Portugal Pelas estradas Já sobe em aldeia Sua terra Natal Fiel ao seu país Real e no nacional É forte e radias Bandeira de Portugal Quando um dia Te fez voltar Nunca mais ter de avalar Eu usar as marcadas Na história Que tem para contar Adeus Suíça Adeus Na França Ou Canadá O lugar mais longe Que o próprio mundo Ele há de chegar cá Adeus Suíça Adeus E ao lado Portugal Pela estrada Já sobe em aldeia Sua terra Natal Adeus Adeus Suíça Adeus Da França O Canadá O lugar mais longe Que o próprio mundo Ele há de chegar cá Adeus Adeus Suíça Adeus Da França O Canadá Ela tem um amor tão profundo E viva Portugal Quando o teu corpo se juntar ao meu Dança Dança e balança pela noite fora A madrugada já amanheceu E nenhum de nós se quer ir embora Foi o destino que me quis mostrar Teu jeito simples de qualquer maneira Foi o cupido que quis brincar E atirou E o cupido atirou E o cupido atirou E o cupido acertou 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 no coração A flecha que atirou Acertou no coração A flecha que atirou Quando o teu corpo se juntar ao meu Dança e balança pela noite fora É madrugada A madrugada já amanheceu E nenhum de nós se quer ir embora Foi o destino que me quis mostrar Teu jeito simples de qualquer maneira Foi o cupido que quis brincar E atirou a flecha para a brincadeira E o cupido atirou E o cupido atirou E o cupido acertou 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 no coração A flecha que atirou Acertou no coração A flecha que atirou E o cupido atirou E o cupido atirou E o cupido atirou E o cupido atirou Acertou Acertou no coração A flecha que atirou Acertou no coração A flecha que atirou Música Todos os caminhos levaram a ti e eu sei Que deixaste minha vida num caminho sem saída Estém a ser romance proibido E amar foi o meu segredo para ser teu ser amado Diz que assim que te quero eu já não quero Porque espero muito mais do amor que dás e que eu mais quero Quando quiseste traçar o meu destino Tu disseste ter amor para dar e eu quis mais amor Quero dizer-te que amar é um desespero Se é demais o amor que tu me dás Mais amor eu quero Música Sem saída Eu bem sei que tu traçaste o meu destino E a paixão foi o meu castigo Querer amar contigo Esquecer que te quero eu já não quero Porque espero muito mais do amor que dás e que eu mais quero Quando quiseste traçar o meu destino Tu disseste ter amor para dar e eu quis mais amor Quero dizer-te que amar é um desespero Quero dizer-te que amar é um desespero Quero dizer-te mais o amor que tu me dás Mais amor eu quero Quando quiseste traçar o meu destino Tu disseste ter amor para dar e eu quis mais amor Quero dizer-te que amar é um desespero Se é demais o amor que tu me dás Mais amor eu quero Música Se você quer voltar para mim Não vai ser como era antes Tem que ser tudo como eu quero Música Senão não vamos ser amantes Você bem sabe do que eu falo Música O que sofri já foi bastante Música Se você quer Voltar para mim Música Condições eu não aceito Música Música Você bem sabe do que eu quero Música Mas não me falas desse jeito Música Porque por bem você me leva Música Mas dessa forma nada feito Música Mas eu não posso permitir Esse amor a me ferir Que me queres Que me queiras quando queres Que dividas teu carinho Entre amigos e canções E quem sabe com mulheres Mas eu sempre fui assim Mas eu sempre fui assim Um boêmio sonhador Pela vida apaixonado Pela vida apaixonado Ser assim não é perfeito Me assuma desse jeito Para que eu fique do seu lado Música Se você quiser voltar Se você quiser Que eu volte Música 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 Mas eu não posso permitir Esse amor a me ferir Que me queiras quando queres Que dividas teu carinho Entre amigos e canções E quem sabe com mulheres E quem sabe com mulheres Mas eu sempre fui assim Um boêmio sonhador Pela vida apaixonado Ser assim não é perfeito Me assuma desse jeito Para que eu fique do seu lado Música Se você quiser voltar Se você quiser Se você quiser Que eu volte 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 Tu és a estrela que ilumina Meu céu Estás cada vez mais linda Meu doce mel Teus olhos são um diamante E uma flor Queria ver-te a todo instante Para te chamar de amor Se eu vejo alguém tocar teu corpo Meu coração Meu coração Choro nos momentos Quando estou só De paixão Juro Não tive coragem De te dizer Pois Depois Nasces-te para mim E eu para ti E eu para ti Vem 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 ficar perto de mim Vem 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 Não deixe eu sofrer tanto assim Vem 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 Se eu vejo alguém tocar teu corpo, meu coração Choro nos momentos quando estou só de paixão Juro não tive coragem de te dizer Pois nasceste para mim e eu para ti Vem, vem, vem ficar perto de mim Vem, vem, deixa eu sofrer tanto assim Vem, vem, vem ficar perto de mim Oh, vai, vai, não deixa eu sofrer tanto assim Oh, vai O destino marca a hora Pela vida afora Que a temos de fazer O que haja sorte agora Foi escrito a outra hora Logo ao nascer O relógio marca o tempo de viver Todos nós somos iguais Se o destino nos condena Não vale a pena Lutarmos mais O passado nunca volta, podes querer O futuro não tem dono Toda a flor por mais bonita de morrer Quando chega o seu outono Temos hoje para viver toda uma vida O amanhã que longe vem A saudade está escondida Num destino por medida Num destino por medida Para nós dois e mais ninguém O destino marca a hora Pela vida afora Que a temos de fazer O que haja sorte agora Foi escrito a outra hora Logo ao nascer O relógio marca o tempo de viver Todos nós somos iguais Se o destino nos condena Não vale a pena Lutarmos mais O relógio marca o tempo de viver O relógio marca o tempo de viver Todos nós somos iguais Se o destino nos condena Não vale a pena Não vale a pena Lutarmos mais Se o destino nos condena Não vale a pena Lutarmos mais Se o destino nos condena Não vale a pena Não vale a pena Lutarmos mais Lutarmos mais Lutarmos mais Lutarmos mais Lutarmos mais Tem a festa portuguesa Toda feita para vocês Nossa Senhora é a minha companheira A padroeira Vou fazer minha oração E vou dizer para o meu povo português Só tem sorte nesta vida Quem tem Deus no coração Iê, 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 iê A festa portuguesa na TV Iê, 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 iê Na cidade ou na aldeia Tem a festa portuguesa Toda feita para vocês Tem cavaquinho, acordeão Arrasta o pé Se tem malhão Tem festance E bate o pé Rebenta Puxa o fio Fulcuteiro Esta noite estou solteiro A procura de mulher Iê, 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 iê A festa portuguesa na TV Iê, 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 iê Na cidade ou na aldeia Tem a festa portuguesa Toda feita para vocês Iê, 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 iê A festa portuguesa na TV Iê, 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 iê E nos palcos levo sempre a emoção A viola, a bateria e uma canção E no baile de turão A banda lusa roda Portugal inteiro Fazendo a festa em baião Iê, 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 iê Há festa portuguesa na TV Iê, 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 iê Na cidade ou na aldeia Tenho a festa portuguesa toda feita para vocês Em todas as cidades que eu passo Deixo para alguém sempre o meu coração E na partida a saudade bate forte E grito para toda a gente Banda luz é que é bom Iê, 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 iê Há festa portuguesa na TV Iê, 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 iê Tenho a festa portuguesa toda feita para vocês Iê, 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 à festa portuguesa na TV Iê, 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 não me deu um Vou de férias, vou até onde nasci Visitar os amigos que deixei Tenho saudades da serra onde vivi A capela tão bonita onde casei Ainda penso no dia que decidi Abandonar tudo aquilo que amei Mil vezes eu sei que me arrependi Foram lágrimas de sangue que chorei Mas agora já passou, a minha vida mudou Eu só penso em chegar a Portugal Foram tempos de tristeza a viver na incerteza E um dia voltar à terra natal Ao longe Vejo a terra onde nasci Ainda trago na ideia Minha pequena aldeia A casa onde eu nasci Ao longe No alto daquela serra Eu já vejo a minha igreja E que Deus louvado seja Vou chegar à minha terra Música Vou de feiras, vou até onde nasci Visitar os amigos que deixei Tenho saudades da serra onde vivi A cabela tão bonita onde casei Mas agora já passou, a minha vida me voltou Eu só penso em chegar a Portugal Foram tempos de tristeza a viver na incerteza E um dia voltar à terra natal Ao longe, vejo a terra onde nasci Ainda trago na ideia a minha pequena aldeia A casa onde eu nasci Ao longe, no alvo daquela serra Eu já vejo a minha igreja e que Deus louvado seja Por chegar à minha terra Ao longe, vejo a terra onde nasci Ainda trago na ideia Ainda trago na ideia a minha pequena aldeia A casa onde nasci Ao longe, no alvo daquela serra Eu já vejo a minha igreja e que Deus louvado seja Por chegar à minha terra Ainda trago na ideia a minha pequena aldeia Eu vou partir, no alvo daquela serra Eu vou partir, mas não vou esquecer Ainda trago na ideia a Deus Ao longe, no alvo daquela serra Levo a saudade desde a serra Dos sonhos antigos do meu país local E disse adeus àqueles montes Às belas fontes de água a pular E levo para sempre o meu nome Que esta minha aldeia é que é o meu lugar Adeus, adeus, adeus Eu vou partir, mas não vou esquecer Adeus, adeus À minha terra que me viu nascer Adeus, adeus Que a saudade já me faz chorar Adeus, adeus Mas para o lado eu hei de cá voltar Adeus, adeus E disse adeus à minha terra Aos meus amigos, ao lindo Portugal Levo saudades da serra Dos sonhos antigos do meu país local E disse adeus àqueles montes Às belas fontes de água a pular E levo um presente melhor Que esta minha aldeia é que é o meu lugar Adeus, adeus Eu vou partir, mas não vou esquecer Adeus, adeus À minha terra que me viu nascer Adeus, adeus Que a saudade já me faz chorar Adeus, adeus Mas para o lado eu hei de cá voltar Adeus, adeus Mas para o lado eu hei de cá voltar Eu vou partir, mas não vou esquecer Adeus, adeus À minha terra que me viu nascer Adeus, adeus Que a saudade já me faz chorar Adeus, adeus Mas para o lado eu hei de cá voltar Caí da cama Estava sonhando contigo Matando os desejos Roubando-te os beijos Brincando de lua, de mel Caí da cama Estava envolvido nos teus braços Eu estava te amando Eu estava sonhando Eu estava no céu Caí da cama Estava morrendo de paixão Ai que coisa louca Eu perdi a minha roupa No meio da escuridão Caí da cama Batia forte o coração Ai que noite louca Eu beijava alucinado Agarrado ao colchão Caí da cama Caí da cama Estava sonhando contigo Matando os desejos Roubando-te os beijos Brincando de lua, de mel Caí da cama Caí da cama Estava envolvido nos teus braços Eu estava te amando Eu estava sonhando Eu estava no céu Caí da cama Estava morrendo de paixão Ai que coisa louca Eu perdi a minha roupa No meio da escuridão Caí da cama Batia forte o coração Batia forte o coração Ai que noite louca Eu beijava alucinado Agarrado ao colchão Caí da cama Estava morrendo de paixão Ai que coisa louca Eu perdi a minha roupa No meio da escuridão Caí da cama Batia forte o coração Ai que noite louca Eu beijava alucinado Agarrado ao colchão Se não é meu amor A culpa é toda dela Se não posso dar-lhe todo o meu amor A culpa é toda dela Se não é meu amor A culpa é toda dela Se não posso dar-lhe todo o meu amor A culpa é toda dela Se já não a posso amar Quero mudar toda a minha vida Pois o meu amor Pois o meu amor Não quer adeus Nem despedida Se todo o nosso amor Ficou marcado Pela desgraça Pela desgraça Então não a quero amar Se não posso dar-lhe todo o meu amor Se não é meu amor A culpa é toda a minha vida Se não é meu amor Se não é meu amor A culpa é toda dela Se não posso dar-lhe todo o meu amor A culpa é toda dela Se não é meu amor A culpa é toda dela Se não posso dar-lhe todo o meu amor A culpa é toda dela Se não é meu amor A culpa é toda dela Se não posso dar-lhe todo o meu amor A culpa é toda dela Se não é meu amor A culpa é toda dela Se não posso dar-lhe todo o meu amor A culpa é toda dela Música Nosso romance não é mais segredo Uma língua eruda descobriu Agora toda a gente está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua eruda descobriu Agora toda a gente está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando A gente foi se amando, a gente se descuidou Estou com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo, o cochicho começou Estou com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo, o cochicho começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua eruda descobriu Agora toda a gente está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua eruda descobriu Agora toda a gente está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Nosso romance não é mais segredo Uma língua eruda descobriu Agora toda a gente está sabendo Agora toda a gente está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Meu bem, a nossa casa caiu O que é a nossa casa caiu Obrigado.